Alô, Jandira? Alô, tô te escutando, Jandira. Pode falar o que foi, Jandira? O quê? O quê? Suicidar, Jandira? Você deve ser doida. Ô, Jandira, você não fala isso comigo, não? Você é sua melhor amiga? Eu fico impressionante toda vez que eu escuto uma notícia de suicídio, eu fico impressionante, Jandira. Eu fico pensando, por que eu não falei dos meus meltos pra pessoa livrar a tristeza dela? Que meltos? Você tem que livrar a sua tristeza, Nathara. Você não pode deixar ela presa no ser. Se a tristeza ficar presa no ser, Jandira, você vai ficar carregando ela pra cima e pra baixo. Sorta ela, Jandira. Sorta num desenho, sorta numa música, num cabo-vassoura, num regador de planta que você gosta tanto, uai, numas pedaladas. Sai correndo igual que é Forrest Gump, tem que livrar a tristeza, coisinha. Agora, Jandira, tem uma coisa na vida que é certa. Qual é? Não, não é a morte, não, meu fã. Eu tô falando na vida, durante a vida, de olho aberto. Qual é? É a tristeza, meu fã. A tristeza é certa. Tão certa como sem dúvida. Ninguém escapa dessa danada, meu fã. Pode ter idade que for, pode ter os cobre que for, pode morar onde é que for. A tristeza vai derando a gente, assim, a vida inteira, ó. Assombração. Só que cada um, Jandira, tem seu jeito de aliviar ela. Comparação. Eu vou te falar os meus métodos. Um método que eu tenho, um dia que eu acordo, assim, rastando, achando que o mundo tá ruim. Eu pego um sapato que eu tenho bem apertado e fico ele o din-tirinho, pera, fã. Ele aperta meu dedinho e eu fico com esse sapato me apertando. Mas, velho, na hora que eu chego em casa e tiro esse sapato, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho uma felicidade. Eu nem lembro mais o que que tava me amolando. Agora, tem dia que eu já acordo, falei assim, que eu tô é doida. Uma vontade de sumir, você fica assim. Então, eu pego uma vassoura de paia e varro, e varro e vou barrendo. E varro o chão, enquanto eu varro o chão, vou barrendo os pensamentos. Quando o quintal tá varridinho, minha cabeça tá também. E eu fico é doida, varrida. Tem muitos meltos, Jandira. Cada um tem o seu. Tem a meditação, tem a falação, a viajação. Agora, uma coisa boa também é pedir ajuda, viu? É não ficar assim na sofressão, sozinho, achando que o mundo é ruim só pra você, não. Você tem que ligar pra um amigo, aqui eu, ó. Eu tô indo aí agora, viu, Jandira? Ou você põe a mesa, ou tô levando uns pão de queijo, minha fé. E umas empadinhas pra nós tomar um café. E pro Ziar, viu? Você levanta esses olhos e me olha essa cara, que eu tô chegando aí, coisinha. Tchau. Tchau. Tchau.